Música Estamos hoje aqui no lançamento da TranspoSul, uma feira de muita informação, uma feira que integra o setor de transporte, mas também é uma feira de muita tecnologia e grandes negócios, não é isso aí, Paulo Mazzar? Na verdade, a 23ª traz uma inovação, que é a própria inovação em relação a tudo. Eu acho que esse é o nosso mote dessa feira, trazer tecnologia, inovação, para que todos os transportadores e detentores de logística possam evoluir. Essa é a nossa ideia, é isso que estamos trabalhando, e a feira já é um sucesso antes da abertura, lotada como sempre, e de alguma maneira muito ávidos, todo o transportador muito ávido para poder fazer seus negócios aqui. E é um setor que se reinventa e se transforma 24 horas por dia? Essa é a grande realidade, essa é a grande virtude do transportador, porque o que eles precisam? Eles precisam trazer tecnologia para seus negócios. Se não tiver tecnologia, não tem o ganho. A linha, no último lá, na última linha lá, é muito pequena, então o transportador tem que ter tecnologia para conseguir sobreviver. Obrigado, doutor Paulo. E eu que agradeço, um abraço.